E aí incríveis, aqui é o Cid do canal, Game Over Jamais, tudo bem com vocês? Hoje trazendo mais um vídeo aí pro canal, e antes de começar já vou pedir pra você deixar aquele tapa no like pra fortalecer, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as notificações, incríveis, notícia boa aí pra vocês, pra quem curte um jogo de corrida aí, o Fórmula 1 2023 vai ficar liberado grátis aí pra vocês jogarem nesse final de semana, e o legal, em todas as plataformas, tá? Vai ficar disponível aí pra vocês jogarem em todas as plataformas. Já ficou liberado, aliás, dia 16 e vai terminar aí a gratuidade até o dia 20. E o jogo tá ficando de graça pra comemorar aí o grande prêmio de Las Vegas, que será nesse domingo, dia 19. Então vai ficar liberado para o Playstation 4, 5, Xbox, City X, Xbox One, e para o PC também, tá? Então eu vou mostrar aqui em todas as plataformas pra você como você fazer o resgate, e aproveitar essa gratuidade, né, que esse jogo tá muito bacana. Então aproveitar aqui de graça, até a rejeição na testa, né, então aproveitar, vai ficar disponível todos os modos grátis aí pra você jogar. Então vamos aqui pra tela do PC, ó. Aqui, incríveis, ó. Tô aqui primeiro, tô no site da PSN, aqui no PS Store, perdão, aqui da loja de jogos do Playstation, né, E aí, já tá aqui, ó, Fórmula 1 2023, você vai, você vai colocar na barra de pesquisa Fórmula 1 2023, tá? E aqui, ó, tá gratuito a avaliação, você vai usar essa mesmo, ó, se você descer aqui, vou descer um pouquinho a página pra mostrar pra vocês, ó, a edição standard tá grátis a avaliação. Você vai adicionar a biblioteca, aqui só a PS4, aqui PS4 e PS5. Se você tiver o PS5, como eu tô fazendo pelo PC, aí você seleciona a plataforma que você tem. Se você tiver só a PS4, tanto faz, pegar qualquer uma das ruas, agora se você tiver PS5, aí você adiciona aqui. Você adicionou aqui, vai adicionar a biblioteca, chega lá na sua plataforma, faz o download e aí você já pode aproveitar esses dias grátis. Lembrando que se encerra no dia 20, tá? Então, é só correr, baixar, adicionar na biblioteca pelo site mesmo, vou deixar o link pra vocês acessarem. Feito, adicionar na biblioteca, só aí na plataforma de vocês, que já vai estar disponível o download. Agora vamos pras outras aqui, ó, vou mostrar aqui no Xbox também. Ó, incrível, estou aqui também no site do Xbox, né, da, acho que é o Xbox, Xbox, Game Pass. Mas, coloquei Fórmula 1 de 2023, como eu não tenho cadastro no, eu não tenho cadastro no Xbox Game Pass, eu não tenho Xbox, eu não sei como funciona. Mas eu vou deixar o link também, tá? Pelo que eu pesquisei, a, você, quando você logar a sua conta, vai estar aqui onde comprar, quando você colocar comprar, numa outra tela vai aparecer, é, pra você jogar de graça também a avaliação. De qualquer forma, eu vou deixar esse link aqui pra vocês, aí é a mesma coisa, lá na Xbox, né, quando você coloca a Fórmula F1 2023, já vai te trazer pra essa tela, mas eu já vou deixar o link direto dessa tela pra ficar mais fácil pra vocês. Aí você, se tiver opção grátis ou de graça, não sei como vai estar, você clica em cima, adiciona na biblioteca e faz o download aí na sua plataforma, Xbox One ou CDX. E vamos lá, eu vou mostrar aqui também no PC como que tá de graça. Aqui, incríveis, eu estou na Steam, tá? E aqui na Steam, você também vai colocar a Fórmula F1 23, tá? Vai, você vai te trazer pra essa página. Eu já vou também deixar esse link aqui, que você vai ser já direcionado pra essa tela pra jogar no PC. E aí você vai descer até o final da tela, tá? Que vai ter todas as informações do jogo, tudo. Aí você vai aqui, ó, descendo aqui, até o final não. Descendo um pouquinho depois dessa parte que fica mostrando o trailer e tal, você vem aqui, ó. Jogar Fórmula 1 2023. Jogue gratuitamente, acaba em dois dias. Então, você vai poder jogar. Você vai colocar jogar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui vai fazer o download. Eu não vou fazer download. Mas aqui você escolhe onde você quer fazer o download, os drives que você quer fazer o download. Então, vou cancelar. E aí você pode aproveitar também no PC. Para o PC, deixa eu ver se mostra as configurações aqui embaixo. Pra você jogar com as versões. O mínimo que ele pede. Ele pede um processador. Um Windows 10. 64 bits, no mínimo. Ou 64 bits. O de 32 não funciona. Processador i3. O mínimo da segunda geração. Ou uma AMD FX4300. Se você jogar no modo VR, né? Aí você tem que ter um processador mais pra rua. Um i5 da nona geração. Da versão K, que é a mais forte. O AMD Ryzen 5 2600X. Minimo 8GB de memória RAM. A placa de vídeo aí. NVIDIA GTX 1050T. E o AMD RX 470. Aí tem a observação. Farway Race GeForce RTX 2060. Ou Randeon RX 670XT. E pra jogar no modo VR. NVIDIA GTX 1660Ti. Ou AMD RX 590. Driver de NVIDIA 522.25. Ou AMD 23.2.1. DirectX versão 12. Tem que ter conexão com a internet. Pra jogar online. 80GB de espaço no HD. Placa de som DirectX compatível. E aí, compatibilidade com o Rv. Mouse e teclado. Como tá falando. Mouse e teclado. Isso aqui é o mínimo pra você poder jogar em todas as versões. Se você for jogar a versão básica sem ouvir ar. E aí você já precisa no mínimo. Em 1.3 a segunda geração já consegue rodar. E aí, é só aproveitar. Então, já mostrei aqui pra vocês. Vou deixar o link, como eu falei também. Pra quem vai jogar no PC. Vou deixar esse link aqui. E aí, quando abrir a página. Você desce um pouquinho. Você vai colocar aqui em jogar. Vai aparecer essa tela. Você escolhe o local onde você quer instalar. Instalar. E pronto. Vai estar disponível pra você jogar nesse período. Vai ficar liberado até o dia 20. Segunda-feira. Belezinha, incríveis? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir pra você deixar aquele tapa no like. Pra dar aquela fortalecida. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Pra não perder nenhuma notificação. Que a gente tá trazendo os vídeos aí. Pra deixar vocês informados. Jogos grátis. Notícias. Então, segue a gente. Pra não perder nenhuma notificação. Belezinha? Então, eu vou ficar por aqui. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Até a próxima aí. Game over. Jamais. Fui.